Ei menino aqui é onda da zorra, tava dormindo lá em casa debaixo da minha rede com meu litro 51 E aí a muriçoca zunindo de um lado, do outro lado o gato minha, miau E a muriçoca picando, e que pra acabar tudo veio meu cachorro Sansão lamber minha perna Eu falei gente, o cachorro lambe, o gato minha e a muriçoca pica Gente, sai da música, joga a batida aí menino pra ver como é que vai ser Isso não vai dar o que preste, olha só Mas menino, vou juntar o gato agora com a muriçoca E lá na frente eu vou botar o cachorro pra putarinha ficar gostosa Isso que o povo quer, mas menino O gato mia, a muriçoca pica O gato mia, a muriçoca pica O gato mia, a muriçoca pica Junte os dois agora para ver como é que fica Mia, pica, mia, pica Mia, pica, mia, pica Mia, pica, mia, pica Mia, pica, mia, pica Mia do gato e pica da muriçoca, moço, é doido E pra ficar gostoso, eu vou botar o cachorro O cachorro lambe e o gato mia Junto com a muriçoca vai ficar uma ousadia Junte tudo agora para ver como é que fica Lambe minha pica, lambe minha pica Lambe do cachorro mia do gato e pica da muriçoca Lambe minha pica, lambe minha pica Lambe minha pica, lambe minha pica Miau Entendeu? E não menino Lambe minha pica Lambe minha pica E menino Isso é bonde do Serrote volume 2 macho A mistura do cachorro com gato e a muriçoca Mas menino porque o cachorro lambe, entendeu? A muriçoca pica e o gato mia A gente mistura e dá essa baixaria aí, moço O gato mia, a muriçoca pica O gato mia, a muriçoca pica O gato mia, a muriçoca pica Junte os dois agora para ver como é que fica Mia pica, mia pica Mia pica, mia pica Mia do gato e pica da muriçoca Mia pica, mia pica Mia pica, mia pica Mia pica Mia pica Mia pica Agora eu vou botar a fensão, o cachorrinho E pra ficar gostoso, eu vou botar o cachorro O cachorro lambe e o gato minha Junto com a Moriçoca vai ficar rosadinha Junte tudo agora pra ver como é que fica Lambe minha pica, lambe minha pica Lambe minha pica, lambe minha pica Lambe minha pica, lambe minha pica Lambe minha pica do cachorro, entendeu? Uau, 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 uau O gato, miau, e a Moriçoca Esse é o bote do serrote, maço Rasca aí, menino Manda um abraço pra meu grupo de WhatsApp estourado Divulgadores morais Esse é o grupo de WhatsApp estourado, menino O melhor do Brasil